Ui, ah, ah Ui, ah, ah Vamos lá galera, vocês pediram muito Depois de vocês pedirem muito, principalmente o jogador que pediu muito Eu tô de volta É, tá bom Eu tô de volta e vou tocar o terror nessa porra Vocês vão ver como depois de tanto tempo eu ainda sei jogar pra caralho Mentira! Presta atenção, presta atenção Oh, presta atenção Puta que parou, ripum bote, véio Ah porra, é amigo, é amigo, é amigo Porra Porra, amigo Calma aí, porque eu tô aquecendo aqui Eu não lembro como é que as armas funcionam aqui Mas vocês vão ver, vão ver que tão funcionando tudo de boa aqui E eu vou matar, eita porra, é amigo Calma, calma Calma, aquele ali não era amigo não Olha aí, olha aí E não foi bote, não matei bote não Matei preia, meu irmão Vai dar respawn aqui, vai dar respawn aqui, presta atenção Tá sabendo legal Ah caralho, porra Filha da mãe, porra Foi mano Mano, maluco, pengen no chat nih, porra Oh, hati, ok eu, cara Mil grau Mano, mano, vocês tão ligados, vocês tão ligados que a minha arma não tem aqui Mas como não tem aqui, eu gosto Ai, mano Calma, ali, 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 ó Porra, matei, morri, morri, matei Que viagem é essa, velho Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Matado de pichada, sou safado Porra, sou foda, eu jogo demais, velho Essa arma aqui é ruim demais, velho, é muito ruim. Silêncio, silêncio, silêncio. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu tô tropegando as armas que vem, eu tô me defendendo. Ai, ai! Cara, aquela porrada do outro. Eu vou com ela. O que o safado que me matou vai precisar aqui, ó. Aqui, aqui atrás, aqui atrás. E a vontade de chorar é inevitável. Paz, eu sei jogar. O problema é que os caras aí, os caras tão... Os caras tão muito estranhos. Ai, caralho, filha da puta. O que ele tá puta, o que ele tá puta? Deixa eu jogar, mano. Deixa eu jogar o cara de jogar, velho. Entrei agora, os caras não... Eu diria quem fica ali, viu? Maluco estranho, velho. Egg. Esse cara aí, esse cara tá estranho. Fala aí pra mim. Fala aí nos comentários. Esse maluco tá estranho, maluco. Eu estou sentindo uma treta. Quem é um fracassado? Os caras não morrem, velho. Os tiros estavam em tudo nos caras. Os caras não morrem. Vá pra lá, mano. Eita, carai. Ah, porra, galera. Ó, esse bicho aí, velho. Esse bicho aí tá estranho demais. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Eu sei nem que bichinha eu comprei aqui. Maluco, velho. Já viu o cara e mata, tá ligado? Não tá nem tendo o cara pensar. Lindo na iniciativa ali, velho. Ó, quer ver? Ó, quer ver? É só ele me ver, matou. Viu a galera, matou? É, desse jeito. Eles estão aqui, pô. Estão aqui, ó. Filha da puta. Ó, ó, ó. Porra, velho. Porra, mano. Porra de arma essa que veio pra mim. Como é que desabilita esse negócio de arma automática aí, velho? Aí, peraí. Ui, é como eu sou... Ó, como eu sou, caralho, mano. Depois que eu falo que eu jogo, galera, eles querem mentir, que eu não jogo porra nenhuma. Cala a boca, velho. Descubro doze. Bota uma doze. Bota uma doze também, hein, meu irmão. Cala a boca aí, chupica. Bota uma doze também, hein. Ih, é treta. Eita, começou a treta dos malucos ali, velho. Que pressão. Doze, um do senhor da puta. Cala a boca, porra. Ah, não chora, não. Olha, bora, quem quer esses caras bota aí? Ah, 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 ah. Costinho desgraçado. Vou de doze também, hein. Se eu não chorando por doze, eu boto doze também. Ó, os caras nunca se ligam nas costas e morrem. Quer ver, tem um negra aqui, ó. Vai, cocodinho do botigo do Miguel. Pronto, tem até música, velho. Depois os caras falam que as minhas partidas... Depois os caras falam que as minhas partidas... Depois os caras falam que... Cadê o maluco que tá lá? Cadê? Calma aí, calma aí. Tem negra aqui, tem não. Ai, bora. Olha, só foda, mano. Ganhamos, velho. Ou não, ganhamos.